e vamos ver como fazer um replante a recuperar suas falenopes e fica lindinho como esta olha aí que lindezinha tem folhinha nova saindo olha aí que linda pessoal bom dia tudo bem com vocês e de suas requises na varanda sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui para o canal hoje eu vou estar fazendo replante esta falenopes aqui ó debilitada vou já já contar para vocês o que aconteceu com ela é mas ela está debilitada mas está de muito fácil recuperação pessoal vou fazer o replante dela aqui juntinho com vocês pessoal você que não é inscrito no canal se inscreva para que o youtube notifique vocês e vocês recebam notificações aí dos vídeos novos que virão maravilhosos e pra vocês em aqui eu mostro o resultado do meu cultivo para vocês da minha experiência pessoal então vamos lá ouvir pessoal tá vendo esse cachepôzinho aqui ó de cabo de vassoura é eu que fiz há mais de dois anos atrás quase três anos e olha pessoal aí essa catleia aqui ó catleia não gente falenopes tem mais de dois anos que ela está aqui neste cachepô pessoal ela soltou muitas raízes essas raízes aqui pessoal ela soltou todinha comigo as raízes podras que veio com ela apodreceram e eu já retirei já fiz uma limpeza nela é estou vendo os negocinho branco mas eu passei ditane nela porque eu vi aqui pessoal umas coisinhas branquinhas nesses brotinhos eu achei que poderia ser coxoneira pessoal essa raízes estava bonita enraizada e de repente acho que caiu água no miolo eu não vi aqui ela estava nesse cachepô aqui ó sem substrato só um pouquinho de esfagno do lado por isso ela enraizou muito eu não posso colocar ela dentro de um substrato que essas raízes aqui ó estão acostumada pessoal vai ficar fora elas estão assim acostumada a viver no ar com o ar então eu tenho que fazer um replante dela que as raízes fica sem substrato pessoal porque que eu disse que essa falenopes está de muito fácil recuperação primeiro tem muitas raízes mais bonita que já estão acostumada a viver aqui no meio ambiente e outra coisa pessoal eu fiquei encantado quando vi isso aqui ó olha gente como que ela está com vontade de viver pessoal olha aqui ó chegar bem pertinho pra vocês verem ó um dois filhinhos mais ó três quatro cinco cinco filhinhos pessoal ela tem cinco filhotinhos gente que coisinha mais linda fiquei encantada com ela agora vocês imaginam pessoal e já tá pessoal o miolo está aqui seco já secou que eu passei própolis e olha aqui ó já vai soltar raizinha nova aqui ó bem aqui ó já vai soltar raizinha nova então pessoal eu acho assim vocês imaginam que lindeza gente que vai ficar essa orquídea aqui ó a hora que tem esses filhinhos todos brotarem então eu não posso colocar ela gente é no substrato eu tenho que amarrar ela no cachepô eu pensei em colocar neste vaso aqui ó de barro ele tá feio assim gente mas ele tá limpinho esse que é um vaso muito velho que o meu amigo me trouxe e já lavei tudo desenfetei ó ele é assim mesmo é olha pensei em colocar ela aqui gente sem substrato se eu arrumar um jeito para amarrar ela aqui eu vou colocar ela aqui senão vou ter que amarrar ela no cachepô gente agora vocês imagina quando esses que dizinhos aqui crescerem eu tenho um ali que saiu dois que a gente tá coisinha mais linda vou mostrar ela para vocês mas você aí que não é inscrito no canal se inscreva não se não esqueça de se inscrever para receber as notificações dos vídeos assina aí o ativa e o sininho de notificações vamos ao replante pessoal olha aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz com ela amarrei ela gente nessa sensaçãozinho do campo aqui ó bem amarradinho aqui ó com o jeitinho assim gente que ela ficou ficou bem firme ó ficou bem firme olha o jeitinho que ela ficou em pézinha para os brotinhos crescerem para cima aí pessoal coloquei um pouquinho de esfagno aqui ó um pouquinho aqui ó bem pouquinho e vou acoplar ela aqui ó neste vaso coloquei um pouquinho de esfagno no cantinho se necessário eu posso estar colocando umas pedrinhas brita acho que é isso que eu vou fazer e eu não mostrei para vocês eu amarrando porque dá muito trabalho pessoal demora demais o vídeo aí vocês ficam aí enjoado né e olha aí ó vou deixar ela assim gente isso aqui vai ser o cultivo dela vou colocar uma trouxinha de adubação aqui ó colocar outra aqui no cantinho e estarei mostrando o resultado dela para vocês ó ela vai ficar com as raízes dela aérea do jeito que ela está acostumada a viver essas raízes não vão secar que elas estão acostumados aqui nesse cultivo só mudei de vaso e vou dar um tratamento especial para ela para que ela cresça bonita e saudável né pessoal vou mostrar minha bonitinha ali para você para vocês verem olha pessoal que coisinha mais linda ó falenópsi quase morreu é essa aqui está na casca de pino pedra brita olha para vocês verem o que que é raízes que tem lá dentro ó o vasinho não tá nem furado estou cultivando aqui do lado de fora olha aqui para vocês verem ó um cakezinho dois cakezinho gente olha que gracinha que tá ó isso aqui pessoal porque de franópsi cultivado lá de fora qualquer coisinha que acontece já acontece tipo de coisa mas ela está muito bem só está faltando a floração tem raizinha nova ali ó no cantinho ali ó linda ela está muito bem mesmo ela só tá faltando a floração agora né resultado do meu cotinho pessoal mas para uma orquídea dessa daqui ó que vocês estão vendo aqui ó ficar assim requer paciência pessoal muita paciência mesmo mas vale a pena né porque ela está linda olha pessoal como que ficou o replante da falenópsi com cinco filhinhos coisinha mais linda coloquei o adubo mcl que é para ajudar aqui os filhinhos crescerem ok pessoal esqueci de falar pra vocês é porque que eu tirei aquela falenópsi desse cachepô pessoal eu confesso para vocês que as minhas orquídeas não se desenvolveram muito bem em cachepô de cabo de vassoura gente não sei se é a madeira é mas tem outros ali que eu fiz minhas orquídeas não se desenvolvem muito bem então por isso eu resolvi tirar daqui é cachepôzinho bonito mas parece que elas não gostam da madeira pessoal então vídeo de hoje foi esse fiquem todos com deus até o próximo vídeo se deus quiser